Olá, boa tarde. Agora são 5 horas e 49 minutos. O dia começou nublado e depois ficou ensolarado na cidade de São Paulo. Daqui a pouco a gente vê todos os detalhes do tempo na nossa previsão. Mas o Gazeta News de hoje começa falando sobre acessibilidade na capital paulista. A rede Nossa São Paulo divulgou novos números sobre o tema exatamente na semana de celebração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. 15% da população paulistana possui alguma deficiência ou convive com alguém nessa condição. Para essas pessoas, a percepção sobre questões relacionadas à acessibilidade é maior. É o que diz a pesquisa organizada pela rede Nossa São Paulo em parceria com o Ibope Inteligência. Para o estudo Viver em São Paulo, foram feitas 800 entrevistas com maiores de 16 anos moradores da capital paulista. Em transporte público, as formas de acessibilidade das estações de trens e metrô foram as melhores avaliadas. Nesses locais, 39% consideram a acessibilidade como boa ou ótima. 36% como regular e 22% como ruim ou péssima. Porém, o levantamento revelou que justamente o transporte público é um dos piores cenários de preconceito. Entre os entrevistados que possuem algum tipo ou convivem com alguém com deficiência, cerca de 58% afirmaram encarar situações de preconceito dentro dos veículos coletivos. Já para 63% dessas pessoas, a pior aceitação está nos espaços públicos de convivência, como ruas e parques. Para melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência na cidade de São Paulo, 29% dos entrevistados disseram que adaptar calçadas e semáforos é a principal medida. Já para 13%, deve-se criar escolas especiais para acolher todos os tipos de deficiência. Em São Paulo e em outros 14 estados, o Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas realiza uma mega-operação contra o crime organizado e lavagem de dinheiro. Grupos especiais como o GAECO, do Ministério Público, também apoiam a ação. Ao todo, são 266 mandados de prisão e 203 de busca e apreensão. Só em São Paulo, são 59 mandados de prisão para a capital e para várias cidades do interior. Os alvos dessa mega-operação são supostos integrantes de facções, como o Primeiro Comando da Capital, o PCC, e o Comando Vermelho, no Rio de Janeiro. Os investigados vão responder por lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e organização criminosa. O balanço com a quantidade de prisões e apreensões ainda não foi divulgado. Os detalhes, claro, você acompanha logo mais no Jornal da Gazeta. Agora, atualizações sobre o programa Mais Médicos aqui na capital. As inscrições apontam que os profissionais preferem trabalhar em postos da região central. Com a nova convocação, a capital paulista vai receber 78 novos profissionais com registro médico cadastrado no Brasil. Antes, eram 72 vagas ocupadas por cubanos. Há agora, seis a mais. No primeiro dia de apresentação, só 50 dos 78 médicos chamados se apresentaram para escolher os locais de trabalho. Um dos inscritos aceito desistiu de participar. Todas as vagas disponíveis na região central foram preenchidas, ao contrário dos bairros mais ao extremo da cidade. Na Zona Leste, ainda há seis vagas para a cidade de Iradentes, Itaim Paulista e São Mateus. Na Zona Sul, há oportunidades para a Capela do Socorro e Parelheiros. Já na Zona Norte, ainda há vaga na Brasilândia. Os profissionais têm até o dia 14 de dezembro para se apresentarem. Está internado no Hospital Sírio-Libanês, na Zona Sul de São Paulo, o ex-deputado Paulo Maluf. O ex-prefeito de São Paulo deve passar por uma cirurgia ainda hoje. O procedimento está relacionado a um câncer de próstata que Maluf, de 87 anos, teve em 1997. Em abril deste ano, o político também foi internado no mesmo hospital para tratar de uma pneumonia. Vamos agora falar do tempo. Aqui na capital paulista, o dia amanheceu menos gelado do que os meteorologistas esperavam. E o calor que fez agora à tarde bateu os 29 graus. Que calorão! Será que vem chuva por aí? No estado de São Paulo, quarta-feira, com tempo firme e nada de chuva no interior. Isso porque uma massa de ar seco predomina e impede a formação de nuvens. No oeste, esquenta bastante e as temperaturas ultrapassam os 35 graus na maioria das cidades. Calor bem forte também no norte paulista. Por lá, máximas mais amenas, como em Franca, onde faz 31. No leste, esquenta, mas a passagem de uma frente fria combinada com a alta umidade formam nuvens carregadas. E há previsão de chuva forte, mas ainda sem muitos transtornos. Máximas de 32 em Campinas e também em Sorocaba. No ABC paulista, a chuva deve cair com bastante força. Aqui para a capital, os meteorologistas prometem calorão de 31 graus para amanhã. E com tanto calor, está mantida a previsão de temporal já no fim da tarde. Depois, a quinta-feira fica com tempo firme e nenhuma possibilidade de chuva. Termômetros entre 17 e 27 graus. E na sexta, a semana termina instável, com sol, muitas nuvens e chuva fraca. Mínima de 18 e máxima de 24 graus. Voltamos já já depois do intervalo. É rapidinho. Se o problema é queda de cabelo, você precisa de Makeup Hair. Makeup Hair ajuda seus cabelos a ficarem fortes e com mais volume. Saiba mais em cabelosespetaculares.com.br É fato que todo mundo conhece o bebê. Mas o que você ouve sobre o bebê é fato ou fake? O app do bebê é o mais bem avaliado. Fato. Você abre sua conta em minutos pelo app. Fato. O bebê continua o mesmo de sempre. Fake. Você tem atendimento nas redes sociais, controla suas finanças pelo app e financia seu carro com taxas mais baratas, que é de fato o que interessa. Abra sua conta no banco com as melhores soluções digitais. Onde quiser. Bebê. Mais que digital. Fato. Sabe como aliviar as dores e a sensação de peso e cansaço nas pernas provocadas pelas marizes? Com Varicel. Basta uma cápsula por dia. E com Varicel Creme, suas pernas ficam ainda mais leves e hidratadas. Varicel. Pernas novas todo dia. E Makeup Hair apresenta cabelos espetaculares. Queda de cabelo? Ninguém merece. Milhões de pessoas já comprovaram. E Makeup Hair ajuda a evitar a queda e a dar mais brilho para o seu cabelo. Saiba mais em cabelosespetaculares.com.br Estamos de volta com uma boa notícia para quem utiliza a linha 15 Prata do metrô de São Paulo, conhecida como Monotrilho. As estações São Lucas, Camilo Haddad, Vila Tolstói e Vila União já estão funcionando em horário ampliado. De segunda a domingo, das 6 da manhã às 8 da noite. A cobrança da tarifa é a normal, de 4 reais. Agora é a vez do Gazap. Quem participa hoje é o Marcos Torres Fernandes, de Ribeirão Pires, na Grande São Paulo. Sou morador de Ribeirão Pires. Moro aqui no bairro de Orofino, Soma. E olha o estado dessa rua aqui. Essa rua aqui é a rua Passo Fundo com a rua Jaboticabal. Já fui várias vezes lá na subprefeitura de Orofino reclamar. E eles nunca vêm resolver esse problema aqui. Já faz anos que está assim. E são várias ruas que se encontram aqui também. Olha Marcos, a prefeitura de Ribeirão Pires diz que vai enviar uma equipe ao local mostrado no vídeo para verificar a demanda apresentada por você. Daí eles vão analisar os serviços de melhorias que podem ser inseridos no cronograma de ações da prefeitura. Eles não deram prazo, então continue de olho, viu? E a gente encerra com um convite já para o fim de semana. Isso porque acontece na noite de hoje a gravação do troféu Mesa Redonda, onde vão ser premiados os melhores do Campeonato Brasileiro desse ano, além de homenagens. A festa vai ser exibida no próximo domingo, às 9h30 da noite. Então, assista! O Gazeta News de hoje fica por aqui. Outras notícias você acompanha logo mais no Jornal da Gazeta, às 7h da noite. Fique agora com a hora do Ângelos. Um ótimo fim de tarde a todos e até amanhã.